Fala galera, vamos abordar nessa aula aqui a criação de planos no Bubble, utilizando Stripe. Na verdade eu criei já essa aula no Stripe, só que não gravei o áudio. Então vamos ter que regravar, eu gravei essa aula ontem, então vamos fazer ela de novo. E essa aula aqui custou 40 minutos, então vou tentar fazer um pouco mais rápido dessa vez e vamos lá. Quero agradecer a 162 pessoas que estão inscritas aí, todos os inscritos e vamos lá. Primeiramente a gente vai colocar lá no plugin, a gente vai colocar esse novo plugin, o Stripe.js. Você vai adicionar todas as suas chaves lá, pode pegar as mesmas chaves que você colocou no primeiro aqui. Respeitando, o ID do cliente, a chave secreta e no caso desse plugin que só vai ser a chave secreta e o ID do cliente, que é a chave pública. Na verdade a chave pública, não o ID do cliente. A gente vai colocar aqui a chave pública, a chave secreta e na autorização, que vai ser a autorização no cabeçalho, a gente vai colocar a nossa chave secreta, o SK, beleza? E esse BR na frente, tá? Não sei como falar, mas é esse BR aqui na frente, tá? Colocando isso, colocando a chave de teste também, né? O seu plugin já vai funcionar normalmente. Vamos só dar entrada aqui, nosso Stripe, para ver o que está acontecendo, né? Primeiramente, para você entender como é que é o processo, para criar assinaturas no Bubble, utilizar no Stripe, primeiro você tem que criar um produto e uma assinatura. Basicamente isso e o preço também, mas assinatura já dá para a gente pegar o preço também. Então vamos lá, nessa primeira parte aqui, eu vou utilizar, já que a gente vai fazer essa aula e é já uma aula repetida, já vou aproveitar para o aplicativo de compartilhamento de conta, tá? Então eu vou fazer justamente para a aula de Stripe, que foi até um inscrito que me pediu aqui no Bubble, que me pediu no Facebook, queria falar como fazer assinaturas e tudo mais. Então é o Emanuel que pediu. Então a gente vai dar um apoio para ele e também aproveitar para a gente já fazer para o nosso aplicativo de compartilhamento de senha. Então vamos lá. Luiz Felipe, se você for um inscrito, me fala aí que eu te adiciono, porque eu não costumo adicionar pessoas que eu não conheço, mas se você for um inscrito, me fala aí que eu te adiciono para trocar ideia ou o que for. Porque eu dei uma limpa no meu Facebook uma vez e eu estava tentando deixar o mínimo, só pessoas que eu converso mesmo. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai alterar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, no nosso aplicativo a gente vai dar opção para o usuário cadastrar um serviço e depois que ele cadastrar esse serviço, ele vai poder criar o plano dele, tá? Porque aqui eu tinha criado só um grupo e colocando imagens aqui para criar, mas depois eu vi que isso aqui não é escalável. Se a pessoa tiver mais do que essas contas aqui para compartilhar. Então vamos lá. A gente vai usar o grupo de do, mas primeiro vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui no grupo de assinaturas, como eu fiz ontem. Pode ter algum resquício, tem não. A gente vai criar aqui um pop-up, tá? Vamos até tirar isso aqui para a gente começar do zero. Um pop-up que vai ter dentro desse pop-up um grupo repetidor, tá? A pessoa vai clicar nesse pop-up e vai ter as opções dos serviços que ela pode adicionar para ela, tá? E juntamente com isso a gente já vai criar um produto lá no Stripe. Então vamos puxar aqui os ícones que a gente tem, que seriam, vão ser os serviços que a gente tem disponível para ela poder cadastrar, né? Então vai puxar da tabela ícones, qual o dado que vai puxar? Vai puxar os ícones. Beleza. Aqui vamos colocar aqui, acho que quatro linhas. Beleza. O que ele vai puxar aqui? Ele vai puxar as imagens que vão estar lá nessa célula aqui. Acho que é o ícone dois, ficou quadradinho. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser um botão, ao invés de conectar... É, já está lá. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai adicionar... Adicionar. Adicionar serviço. Deixa eu colocar com essa cedilha mesmo. Ok. Ela clicando aqui, ela vai abrir aquele pop-up. Vamos dar um preview aqui para a gente ver como é que vai ficar. Essa aula provavelmente não vai ser completa, porque ela provavelmente deve ficar um pouco grande. Então vamos lá. Se ela clicar aqui, vamos tirar esse debug aqui. Beleza. Se ela clicar aqui, ela vai abrir todos os serviços que tem disponível, que está lá no banco de dados, tá? Agora a gente tem que fazer uma ação. Quando ela clicar, ela vai criar um produto no Bubble para esse usuário e também vai criar lá no Stripe. Beleza? Então vamos lá. No pop-up de produtos. Ok. Quando ela clicar no ícone, ela vai... Clicou. Ela vai... Deixa eu ver. Vai criar um produto, né? A gente vai usar o Stripe.js. Que é mais fácil. Porque ele, na verdade, tem mais chamadas. Se você ver aqui, ele tem mais chamadas. O aplicativo do Bubble, a gente pode utilizar os dois. O aplicativo do Bubble, ele é com menos recursos, mas é mais fácil. Até de você entender ele. Mas como a gente tem os recursos mais avançados, a gente vai usar esse aqui. O JS. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar produtos. Create produto. Beleza? Aqui não tem produto nenhum. Está no modo teste. Ok. Então, a gente vai... O ID do produto. Deixa eu ver aqui. O ID do produto. Ele é gerado automaticamente. A gente não vai mexer no ID do produto, não. A gente vai só colocar o nome. O nome vai ser o que está vindo do botão lá embaixo. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar um grupo repetidor aqui. Vamos. A gente não vai utilizar essa célula aqui, tá? Vamos até apagar aqui de uma vez. Porque se a gente utilizar isso aqui, como eu coloquei só imagens, não vai dar para adicionar mais recursos. Eu mesmo vou ter que adicionar no caso. Então, para ficar dinâmico, a gente vai colocar um grupo repetidor aqui e o usuário vai adicionar esse serviço. Tá? Então, vamos fazer aqui um grupo repetidor. O que ele vai puxar? Opa. O que ele vai puxar aqui? Vai puxar assinaturas. Assinatura. Vamos puxar assinatura. Desde que o ID do dono vai ser igual ao usuário atual. Beleza. Ele vai puxar só o serviço que tem lá, que é referente a esse usuário. Vamos colocar uma única linha. Vamos colocar quatro aqui. Tá? Ele vai puxar a imagem. Vai puxar a imagem. Será que entrou no grupo? Acho que não. Vamos ver aqui. Entrou. Entrou no grupo. Vamos só aumentar aqui. Beleza. O que ele vai puxar? Ele vai puxar simplesmente a assinatura e o ID o ID valor de serviço recorrência não, na verdade não é assinatura não. Deixa eu ver aqui. E com informativo assinantes ele vai puxar planos no caso. Falei errado. Puxar planos planos beleza. Desde que o plano o ID do dono seja igual ao usuário atual. ID. Beleza. O que ele vai puxar aqui? Ele vai puxar simplesmente o ícone do plano. Eu acho que é esse ícone aqui. Beleza. Ok. Fazendo isso ele vai puxar automaticamente toda vez que eu cadastrar. Então vamos aqui no plugin de adicionar produtos. Quando a pessoa clicar ela tem que puxar o nome. Ah tá. Vamos fazer o seguinte aqui. Nessa célula aqui já está puxando todos os ícones lá e o nome da plataforma. Então tá. Esse ícone está linkado com o nome da plataforma. Então quando ela clicar aqui ou clicar em qualquer célula ela vai puxar as informações daquela célula. Então vamos dar um clique aqui. A gente já puxou o Stripe. O nome como que vai ser? Vai simplesmente ser o da célula atual plataforma. e a conta aqui é a conta do usuário que vai ceder o serviço. Então a gente vai vir aqui Stripe conta do que seria a conta do vendedor no caso. Ok. Vamos mudar um preview aqui para a gente ver como é que está. Ok. Já está conectado. Se a gente for um serviço que a gente já consegue colocar. Vamos colocar aqui um produto qualquer da Disney. Vamos ver se vai dar certinho. Cruzando os dedos para ver se dá certo. Beleza. Vamos ver lá no Stripe lá se criou alguma coisa. Em produtos conecta aí. Deu uma caída aqui não sei por que. Beleza. Já criou o ícone da Disney. Só que ele criou sem nenhum preço sem nenhum produto sem nada. Então vamos apagar isso aqui para a gente fazer outro processo aqui. Apagar. Ok. Clicando aqui vai ter que criar o produto e a gente já vai pegar esses IDs e guardar no banco de dados. Então vamos fazer o seguinte. Vai criar o ID vamos adicionar aqui no banco de dados a gente vai criar uma nova uma nova entrada a gente vai colocar uma nova entrada lá na assinatura. Quais dados que tem aqui? Não. Na verdade a gente tem que colocar no planos. No planos. Ok. Vamos apagar isso tudo aqui. Vamos ver o que a gente tem para colocar. O ID do Stripe a gente está criando um produto. Então tem que ser o ID do produto. ID do produto. A plataforma a gente já consegue puxar aqui também. Não. Na verdade a gente não consegue puxar aqui. A gente tem que puxar lá do grupo repetidor que é esse aqui e plataforma. Beleza. O ID do plano a gente não consegue agora. O ID do dono que vai ser o usuário atual. É o que a gente usa para cercar para a gente pegar no banco de dados e conseguir cercar as informações. O preço não vai entrar agora. A quantidade valor price também não vai entrar agora não. O ID do produto. Opa. ID do produto. produto. E já vai pegar o ID. Bom, o ID do plano do Stripe a gente não pega agora. Ícone do ID. Ícone do plano. Ícone do plano a gente a gente pode pegar agora a gente não vai conseguir pegar. Vamos ver se a gente consegue pegar agora de uma vez. Ícone do plano vai ser o que está na célula atual. Ícone 2. Acho que é o ícone 2. Beleza. link direto do ícone a gente já consegue puxar aqui também. Preço a gente vai puxar agora que a gente vai criar depois. Ok. Vai ser isso aqui. Eu gosto de colocar uma pausa aqui. Então, vamos colocar uma pausa. Cadê? Pausa de um segundo. A pausa geralmente ela ocorre quando uma ação é executada dentro do bubble e ela dá uma pausa e cria o plano. Porém, essa ação aqui ela vai ser utilizada vai ser usada ela vai ser formada em uma plataforma externa. Então, em teoria só ia pular, né? Mas, eu gosto de colocar isso aqui por desencarro de consciência. Mas, isso aqui só funciona essas pausas só funcionam dentro do aplicativo. Se tiver uma ação de API ou alguma coisa de fora ela vai simplesmente fazer a ação e não vai esperar o retorno. Mas, aqui já dá. Já tem tudo certinho. Ok. Beleza. A gente já criou o plano tudo que a gente precisa já está lá. Agora, criando o plano ele vai aparecer aqui. E quando aparecer aqui a gente vai dar um Start Workflow a gente vai criar um plano agora a gente cria um plano porque a gente já vai ter o ID do produto. Então, a gente cria um plano esse plano Create o que a gente vai colocar? O ID é o ID do produto que vai ser gerado automaticamente o ID do produto vai ser o que tem lá no banco de dados que vai estar em planos planos a gente vai cercar a gente pode cercar aqui o ID do usuário do ID do dono usuário ID ok e a gente vai cercar também a plataforma tem plataforma aqui qual plataforma qual plataforma vai ser? Vai ser a plataforma que está no deixa eu ver como é que está o nome desse grupo repetidor aqui vamos colocar aqui um que eu não sei como é que está o nome do outro só para a gente puxar aqui então clicando aqui ele vai puxar a informação da célula atual da plataforma célula atual listar primeiro item que vai ser a plataforma ele vai puxar o que? vai puxar o primeiro a plataforma não a plataforma não o ID produto né ID do produto beleza a frequência aqui vamos colocar como frequência 1 só para a gente fazer esse teste vai ser vamos colocar por dia a gente pode pode o intervalo vai ser por mês por ano a cobrança o valor ele vai ser não no caso eu tenho que colocar não desculpa no caso clicando aqui eu vou ter que abrir um workflow para colocar essas informações então workflow não vou colocar um pop up aqui porque a pessoa tem que abrir um pop up apesar que eu acho que a gente já tem esse pop up aqui de produtos é a gente já tem então esquece o que eu disse simplesmente a pessoa clicou aqui clicou aqui start your flow vamos apagar isso aqui ela vai dar um show no elemento beleza só que para esse elemento ela tem que levar uma informação a informação da célula atual então vamos criar aqui um custom state aqui vai ser id posição posição não gosto de colocar cedilha til nesses nomes aqui porque acaba sendo uma programação então gosto de não colocar para não ter problema cedo tipo texto então quando a pessoa clicar aqui ela vai setar essa informação então clicando aqui ela vai dar um show só que ela também vai setar vamos aqui setar state vamos setar o elemento o posição que vai ser a posição o id da célula beleza mandando o id da célula quando a gente abrir aqui o pop up de planos ele tem que puxar aqui que está no pop up aqui em cima ele vai puxar aqui é o id não tem que ser o nome do produto plataforma o valor não vai puxar nada aqui a gente já pode colocar para puxar quando fazer a alteração ok então eu estou fazendo algo de errado porque a posição está aqui a posição eu posso setar o próprio pop up aqui mesmo acho que aqui tem a última vez que a gente usou não foi o de baixo então tá então o pop up aqui na verdade ele tem que pegar as informações que está lá no grupo repetidor então vai pegar as informações desse grupo repetidor então vamos lá no plano eu podia ter feito por aqui também o custo state mas a gente já fez lá embaixo então vamos usar o de lá de baixo a gente só precisa colocar as informações em algum lugar para a gente poder pegar então ele vai pegar a informação da célula atual lá do grupo repetidor lá de baixo posição ok se eu não engano se você pegar a posição que também vai dar também mas vamos deixar a gente já fez assim o valor a gente não mexe a quantidade não mexe vamos copiar essa posição aqui vamos colar aqui também pronteia ok a gente já está passando a informação dessa do clique aqui para o pop up de planos que é onde a gente vai criar o plano em si então vamos fazer a ação desse botão aqui de criar o plano que vai ser salvar o plano mesmo como é que ela vai ser executada bom aqui já tem está vendo é porque eu comecei a fazer deixa eu ver se tem alguma coisa aqui tá tem só informações mas todas as informações que a gente vai colocar agora elas vão ser para as ações do stripe tá então vamos criar aqui a gente vai criar agora um plano create plano ok vamos jogar lá para a primeira ação o que a gente vai pegar aqui o id vai ser feito automaticamente o id do produto vai ser a gente vai fazer uma busca lá por planos vamos cercar o usuário que vai ser o id do dono beleza o id ok e vamos cercar também a plataforma para a gente não colocar um plano na plataforma errada então a plataforma vai ser igual ao que está é já pode colocar o que está aqui para ter certeza que vai o nome da plataforma mesmo então vamos ver aqui a plataforma aqui o input do plano ok e vai pegar o primeiro item e plataforma ok o que a gente fez a gente simplesmente falou para o stripe aqui que ele vai fazer uma busca lá nos planos que vai ter que cercar essa condição aqui e dentro dessa condição ele vai pegar o primeiro item e o nome da plataforma na verdade não tem que ser o nome da plataforma tem que ser o id do produto então ele vai cercar esse usuário com esse plano vai pegar o primeiro item que está lá porque sempre vai ter só um no nosso caso e vai pegar o id do produto que a gente precisa é o id do produto intervalo vamos colocar o intervalo de um aqui a gente vai colocar um dia ou dele ser por mês ou o que for o valor a gente vai pegar o valor que a gente vai colocar aqui ok o valor a moeda vai ser brl tudo que tem aqui tem como você vir aqui e ler então se você tiver alguma dúvida é só ler aqui embaixo que vai estar tudo certo trial isso aqui vai ser o período de teste que foi o caso e a gente vai vir aqui e vai colocar o id do do vendedor que vai ser o usuário atual stripe stripe é a conte beleza já puxou o id então aqui a gente já criou o plano então a gente já tem o id do produto e agora a gente tem o plano e a gente tem que salvar isso no banco de dados então como é que a gente vai salvar a gente vai usar essa ação aqui que é alterar algum dado do banco de dados beleza a gente cercou aqui lá nos planos o id do dono e a plataforma a plataforma que está no input e o id do plano do usuário atual o que a gente vai colocar na última aula acho que eu não coloquei esse id do plano do stripe essas coisas eu acho que eu não coloquei porque não era dessa forma que eu ia fazer eu me confundi na questão do stripe porque o stripe tem como você fazer um split de pagamento é porque há um tempo atrás eu estava fazendo um aplicativo de delivery onde o usuário ia fazer a compra e a gente ia ter que dividir o dinheiro entre aplicativo entre vendedor que é o restaurante e entre o entregador o stripe para eu fazer no delivery eu teria que fazer essa venda com esse split de pagamento e eu ia ter que fazer uma transferência no próprio aplicativo automático no bubble mas fazer uma nova transferência para passar um valor para o corredor que seria o entregador só que como esse serviço aqui ele é simplesmente o aplicativo e quem está disponibilizando o serviço então dá para a gente fazer esse split diretamente pelo stripe também então a gente vai utilizar já os planos do stripe por isso que eu estou fazendo até essa aula e já completando o aplicativo então aqui no banco de dados lá nos planos a gente vai colocar o ID do plano que vai puxar o primeiro item aqui que é o stripe planos beleza e já vai puxar o ID do plano plano e vai puxar o ID já o preço a quantidade beleza agora aqui o código que vai ser e esse valor aqui price aqui stripe é o valor que vai ser cobrado lá do stripe então isso aqui vem deixa eu ver se vem do planos não ele não vem do planos a gente tem que listar primeiro vamos listar aqui para a gente pegar esse ID que seria ID do produto ID do preço do produto a gente tem que primeiro listar ele aqui vamos colocar no aplicativo aqui puxar do bubble aqui vamos puxar o stripe JS JS e o listar planos vamos listar planos beleza a gente listar nós listamos quando a gente lista o plano aqui a gente consegue puxar planos o objeto a data que seria as informações é primeiro item e o ID o ID deixa eu ver se tem price produto nick trial produto listar planos ele teria que ter uma condição aqui melhor listar porque eu não vou listar produtos deixa eu ver se dá para não listar produtos se eu consigo ah tá listar price então eu vou ter que listar price não planos então eu vou tirar o planos aqui vamos listar aqui o price que são os valores a gente vai depois que listar a gente vai alterar aqui e vai colocar o segundo item e produto nick corrente wave mode ah o ID vamos ver o que vai salvar aqui vamos ver o que que vai acontecer aqui eu acho que é isso só passei a pausa aqui para trás que aí vai criar o plano vai listar os preços e vai mandar aqui o valor então vamos dar um preview aqui para a gente ver a ação toda acontecer não tem nenhum serviço aqui registrado ok vamos adicionar um serviço vamos adicionar um HBO pronto o HBO vai estar aqui esperamos né HBO só que está sem preço nenhum está vendo então agora a gente vai adicionar aqui o preço do produto e aqui pegou o ID da plataforma pegou errado vamos ver o que a gente fez aqui aqui posição não tem que pegar a posição né gente só tem que pegar tem que fazer uma busca lá no planos desde que o ID do dono seja igual ao usuário atual e a plataforma é plataforma seria igual não melhor né gente se eu estou pegando o ID é melhor eu pegar o ID do da da plataforma o ID da tabela da plataforma e vou pegar o que está aqui que seria o que está no grupo repetidor eu fazendo isso aqui eu vou puxar a tabela em si minha posição e aqui eu vou pegar o primeiro item é e vou pegar a plataforma vamos ver acho que isso que eu fiz errado porque eu peguei o ID da plataforma então aqui a gente pegou o HBO Max beleza o valor vai ser de 55 as vagas essas vagas não vai pro Stripe é só pro controle nosso aqui do aplicativo e vamos salvar ele vai salvar dentro do HBO esse preço se tudo der certo isso aqui é um alerta lero lero que eu coloquei mas se tudo der certo vai aparecer aqui vamos rezar 55 beleza foi criado aqui o ID do plano ok vamos ver lá no banco de dados como é que está se a gente conseguir puxar o preço também é esse segundo aqui tá é o plano começa com o plano produto começa com o produto e o price o preço e o price o valor do price não puxou vamos ver o que que eu fiz de errado aqui eu listei bicho que o plano 1 deu do plano esse price não puxou deixa eu ver o que eu consigo fazer vamos pensar aqui um pouquinho se eu puxar aqui eu consigo puxar o valor isso aqui essa parte só esquecem é só pra mim ter uma ideia do que eu posso fazer price listar o ID eu consigo listar todos os IDs que estão vinculados aqui mas como é que eu segmento isso aqui é listar ah tá gente eu acho que dá pra fazer diferente apagar isso aqui quando for salvar eu não vou listar os planos no banco de dados mesmo eu vou vir aqui buscar uma page fora é planos já vi planos deixa eu ver o que é isso aqui recuperar um plano beleza qual o plano que é vai ser vai ser o plano que a gente acabou de criar vai ser o ID do plano ok a gente quando a gente faz isso aqui provavelmente vai dar pra gente puxar o ID vai dar pra gente puxar o valor que seria o ID vamos ver se é o ID vamos apagar aqui no Stripe vamos apagar aqui no Bubble e vamos apagar lá no Stripe pra gente não ter problema primeiramente pra gente pagar aqui a gente tem que pagar o plano ou o preço o que for e a gente consegue apagar aqui o produto vamos apagar o produto ok produtos acho que tem mais um não, não tem beleza então agora a gente vai testar aqui pra ver se vai dar tudo certinho como a gente apagou planos lá no banco de dados então não vai ter nem plano listado aqui vamos adicionar vamos adicionar um Prime Video ok já adicionou já deve estar lá no já está aqui beleza vamos adicionar aqui vai ter Prime Video acho que é isso mesmo vou colocar 5 reais quantidade de 4 reais e vamos salvar vamos ver se vai salvar no banco de dados deu algum erro aqui ah eu acho que até sei o que foi o erro porque a gente colocou a gente quando salvou aqui a gente fez alteração só que não deu tempo de pegar o ID do plano salvou o ID do plano nem salvou o ID do plano tá vendo não deu tempo não salvou o ID do plano então como não salvou o ID do plano vamos dar uma pausa aqui deu a pausa vamos colocar isso aqui lá no final pra gente ver se vai funcionar aqui tá tudo certo beleza vamos dar um espacinho aqui vamos ver se vai dar agora vamos atualizar pra gente não ter que apagar no banco de dados lá vamos adicionar um novo serviço aqui vamos colocar Netflix ele vai criar ok Netflix a gente vai colocar um valor 55 4 56 quer dizer vamos salvar ele não tá não tá dando tempo pra correr a ação tem um stripe que tá acontecendo é que que a gente pode fazer aqui pra pausar a ação de do plano aqui vamos fazer com que isso aqui só vai acontecer se o stripe o ID do stripe ele não tiver vazio tá isso vai forçar o bubble esperar o stripe acontecer então vamos dar um preview aqui ok vamos adicionar um novo serviço aqui star star mais beleza star mais a gente vai colocar um valor de 55 6 e salvar code plugin valid erro code não tá não tá criando o plano mas no no stripe ele tá criando 55 ele tá criando só que não tá dando tempo de salvar então deixa eu imaginar o que a gente pode fazer aqui é vamos colocar então um botão aqui de salvar e vamos colocar aqui de confirmar vai ter que ser duas ações confirmar ou caso você utiliza o backend workflow usa o aqui não tem porque é plano gratuito mas se você usa o backend workflow você colocaria essa ação aqui pra disparar no backend lá uma chamada de API entre aspas pra correr essa ação em segundo plano lá no backend mas como a gente não tá usando o backend aqui vamos só simplesmente criar o plano correr isso tudo aqui beleza vamos copiar é tá salvando pelo menos o plano aqui o plano não tá salvando esse eu achei estranho porque nenhum plano tá salvando o plano tava salvando resultado primeiro e plano só vai correr se ele não tiver ID tá pegando ID do produto tá pegando tudo certinho então vamos fazer o que a gente pode fazer aqui né vamos colocar no botão aqui start aqui o ID do plano e vamos colocar um texto aqui quando salvar a gente vai vir aqui vai setar um elemento que elemento que vai ser vai ser o elemento que tá do botão aqui ok ele vai pegar a primeira ação lá do stripe o ID do plano ele vai ter que fazer isso aqui vamos colocar só um texto aqui pra ver se vai puxar esse é o problema da gente não usar o workflow né o backend então quando salvar aqui isso aqui vai ter que acontecer isso aqui a gente vai só cortar aqui e vamos deixar isso tudo acontecer pra ver o que vai dar que eu acho que o problema tá sendo é esse é o tempo de criar de criar o plano vou colocar aqui em quantidade tá aqui vai criar um novo plano lá no criou um plano e vamos ver esse setor setor tá vendo então a gente vai ter que fazer o seguinte a gente vai ter que colocar essa condição em algum lugar e disparar depois deixa eu ver um negócio aqui talvez o price que tá dando problema eu acho que deve ser o price que deve tá dando algum problema eu tirei ali vamos adicionar vamos adicionar vou colocar aqui na Netflix 4 e 5 vamos só salvar se não der erro o problema tá sendo quando a gente coloca o ID vamos só colocar uma ação aqui pra é colocar uma ação aqui pra alterar lá no banco de dados o planos vamos dar uma busca grupo planos desde que vamos cercar aqui o ID do dono seja igual ao usuário atual ID e a plataforma seja igual ao que tá aqui no input beleza é ou melhor galera eu tô dando uma olha aqui o que a gente pode fazer em vez disso não fazer nada né não fazer nada a gente quebra a cabeça e não precisa porque na verdade quem tem que puxar a gente não tem que colocar no nosso banco de dados o link do produto o link do o o código do do preço porque quando o usuário for comprar que ele vai puxar esse valor direto do stripe porque pode ser sempre atualizado e a gente não precisa guardar isso no nosso banco de dados tá então você só simplesmente tem que fazer o o o o produto o o o produto assinatura e quando o cliente for comprar ele puxa isso puxa esse link esse price ou esse plano aqui e faz o pagamento então tá então já tá definido quem vai buscar o valor vai buscar o link é o é o usuário lá do quem vai buscar o valor é o usuário que vai comprar tá quem vai puxar o valor é o usuário que vai comprar então a gente só vai adicionar no banco de dados o nosso plano que já tá lá no stripe tá então tá tudo certo eu que me equivoquei aqui mas vamos pô se o cara quiser apagar esse esse produto é então simplesmente ele vai ter que vir aqui clicando naquele botão ele vai ter que é planos vai ter que deletar um plano o ID do plano vai ser o mesmo que tá na cela atual é não vai ter que ser vai ter que puxar lá o planos planos vai puxar desde que ID do dono seja igual ao que tá na cela atual é ícones de plataforma o planos ah tá vai ter que puxar o ID do usuário e vai ter que pra cercar vamos puxar o nome da plataforma que vai ter aqui na cela atual plataforma vai puxar o primeiro item é o ID do plano ID ID do plano plano stripe beleza vamos conectar a conta dele stripe beleza fazendo isso a gente consegue já apagar o plano lá do stripe só que a gente tem que apagar o nosso ponto de dados também então como é que a gente vai fazer só deletar uma string aqui vai vai deletar simplesmente é os planos lá dentro do plano a gente vai fazer cercar da mesma forma ID do usuário o nick é a plataforma ok plataforma ok aqui que ele vai apagar o primeiro item beleza então fazendo isso a gente consegue cercar é a gente consegue apagar eu acho que é isso a gente pode colocar aqui também vamos supor se você tem esse plano aqui uma condição aqui se lá no planos planos você tem o ID do dono usuário é isso que eu estou fazendo na hora só para completar a aula para talvez você consiga até utilizar isso para outras coisas também plataforma e plataforma beleza se lá o primeiro item eu tenho o ID do plano o ID do plano stripe ele não está vazio não está vazio a gente pode pode alterar esse elemento aqui o que a gente pode colocar a gente pode colocar bordas beleza vamos colocar solid borda é cor da borda vamos colocar um um verde isso dá para a gente é brincar um pouco com isso aqui então vamos lá no bubble vamos apagar algum ID aqui vamos apagar algum plano aqui então a gente entra no plano a gente vem aqui no serviço e se a gente quer está vendo que tem um vamos aumentar isso aqui vamos colocar solid borda deixa eu ver se é isso aqui só para identificar qual plano que a gente tem lá salvo aqui tem três planos só que lá no banco de dados só tem esse aqui no plano se a gente vir aqui no banco de dados que só esse aqui tem o ID do plano quer ver só esse aqui tem o ID do plano porque eu cerquei para a borda bater só quando tiver o ID do plano lá cadastrado então vamos lá se eu quisesse apagar era simplesmente clicar aqui Netflix é o único ID do plano que eu tenho aqui então aqui vai apagar está vendo Netflix dois preços se eu vir aqui Netflix Netflix só um preço que é o último que a gente tem lá então vamos fazer outro teste aqui vamos lá no banco de dados vamos apagar tudo deletar ok vamos no Stripe aqui vamos deletar aqui o que der para deletar né só para a gente ver como é que está funcionando tem como se apagar o plano também Disney não tem preço então não dá para pagar beleza vamos aqui vamos adicionar um novo plano e vamos adicionar um Netflix a gente adicionou um Netflix agora a gente vai colocar o ID do plano aqui que vai ser o valor a quantidade salvar acho que eu cliquei duas vezes beleza então aqui já vai ter o Netflix e o plano 55 beleza então se eu quiser apagar esse plano aqui do Stripe como a gente fez aquela ação lá de apagar é só adicionar você pode colocar aqui adicionar ou remover planos e clicar aqui no ícone que a gente programou o workflow dele se clicar aqui ele vai tirar a bordinha e vai apagar aqui também do Netflix aqui o plano do Netflix não tem plano nenhum aqui só tem o produto do Netflix se você quiser se apagar o produto é só colocar a mesma ação para apagar ao invés do plano apagar o ID ao invés do plano apagar o produto então galera mas é isso a aula acaba ficando grande porque são coisinhas pequenas e coisas que às vezes a gente tem que lembrar que a gente acaba lembrando o que a gente está fazendo então eu não faço roteiro eu faço o que tiver de errado já acontecendo eu quero que mostre mesmo para vocês verem como é que acontece as coisas porque erros acontecem e no mais é isso espero que tenham gostado na próxima aula a gente vai fazer já para o usuário comprar o plano então o usuário cadastrou e um outro usuário vai adquirir o plano e aí você vai ver que a gente lá a gente vai criar um ID que seria o ID do o price que é para fazer para você fazer uma compra você tem que ter o ID do price quando é a questão de de assinatura quer ver assinatura deixa eu ver o que a gente tem aqui só para vocês verem o que eu estou falando é price esse price aqui create price não quando a gente for fazer um plano quem inscreveu o usuário em um plano é deixa eu ver aqui em português criar um item de assinatura atualizar criar um item de assinatura criar uma assinatura ajustar tornar um cartão é reembolso assinatura criar assinatura quando você coloca criar assinatura você tem que pegar aqui o ID do price que o ID do price nada mais é que o valor que vai ser pago é que o cliente vai pagar então a gente precisa decidir o price então a gente vai fazer isso na hora que o que o usuário for listar os prices referente àquele plano e a gente consegue colocar o ID dele aqui e a gente consegue fazer toda essa ação de criar uma assinatura para esse usuário galera espero que tenham gostado eu quero agradecer 162 pessoas que estão inscritas e é isso espero ter ajudado de alguma forma desculpa a demora que o vídeo acaba ficando gigante eu acabei gravando um vídeo ontem que eu pensei que o vídeo de hoje seria menor mas acabou sendo grande mesmo é isso aí se inscreva no canal ativa o sininho e dá o feedback aí para ver se ajudou e se teve algum algum problema se você tem algum problema fala aí que a gente consegue gravar um outro vídeo ou falar no próprio nos próprios comentários aqui para a gente tentar solucionar essas dúvidas tá então falou é isso tudo aí e até a próxima e fui e aí Obrigado.